Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alô meninas, alô meninos! Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o teu comentário, que é o mais importante, eu vou lá responder e vou dar coraçãozinho também, meninas e meninos. Gente, eu tenho dado algumas notícias aqui a respeito do casal, né? Nota 10, Zezé de Camargo e a Graciere da Cerda, e eu descobri outra bomba. Meu Deus, meninas, nossa, gente... Ai, 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 já tá me chamando de fofoqueiro por aí, mas tudo bem, eu aceito o título, porque eu falo mesmo, eu não tô nem aí, entendeu? Ah, gente, olha, vocês sabem, nessa confusão toda, eu já contei pra vocês aqui em alguns vídeos, né? Que o Zezé não estaria muito satisfeito, porque a Graciere foi nas suas redes sociais falar sobre os gatos mingados, né? Por causa dessa doença aí no Brasil, no mundo inteiro, os shows acabaram praticamente, porque não pode ter aglomeração de pessoas em shows, e isso é muito importante realmente, né? Pra que todos nós possamos continuar as nossas vidas, nós não queremos que nenhuma vida seja realmente perdida, né? É por isso que eu toco muito nesse assunto, porque eu quero que todos nós possamos ficar bem, Tá bem, meninas e meninos? Principalmente nós, maiores de 40 anos, né? Graças a Deus eu não tenho nenhum problema de saúde, mas muitas pessoas têm problema de diabetes, coração, essas pessoas, pelo amor de Deus, meninas, fiquem em casa, tá? Meninos também, tá? Por favor, né? Pra que nenhuma tristeza venha a acontecer na família de vocês. Agora, vamos voltar ao assunto que realmente, né? Me fez gravar esse vídeo. Gente, olha, uma vidente chamada Elizabeth Barbosa disse que está vindo bomba por aí. E é coisa que realmente vai mexer com o relacionamento do Zezé e a Graciere, né? Vocês sabem que eles estão juntos já há praticamente 10 anos, né? Mais de 10 anos, né? E vira e mexe tem uma confusão. Vocês ficaram sabendo que alguns meses atrás a Graciere estaria desconfiada de uma bailarina, né? Que o Zezé teria traído. Agora, essa vidente, gente, Elizabeth Barbosa, até não tem o nome dela aqui, ela disse que está vindo por aí uma nova traição. Ela não revelou de que parte vai ser, se vai ser do Zezé ou vai ser da Graciere, mas você sabe, né? O Zezé é o garanhão da madrugada, né, gente? Então, vocês podem ter certeza, gente. O fim do relacionamento da Graciere com o Zezé está se aproximando, tá? Porque por mais dinheiro que a pessoa tenha, né? Ninguém vai ficar aguentando a traição, essa safadeza toda, né? Vocês homens que estão vendo os vídeos, né? E até algumas mulheres por aí também, né, meninas? Se não ama mais o teu companheiro ou a tua companheira, se separe, cada um vai viver a tua vida, né? Isso é o que realmente importa. Agora, viver um relacionamento, né, e ter traição no meio é realmente muito triste. Meninas, o que vocês acharam dessa história? Vocês acham que a Elizabeth Barbosa, evidente, que disse que está vindo uma traição nova por aí, vocês acreditam nisso? Quanto tempo mais vocês dão pra esse casamento do Zezé e da Graciele? Seis meses? Um ano? Dois anos? Dez anos? Que eu duvido. Ou um mês? Deixa aí nos comentários. Também me siga no Instagram, Ronaldo Tracinho Magnata. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.